Fala galera gremista, mais um vídeo aqui analisando a tabela do Campeonato Brasileiro Série B 2022. A tabela do sacrifício, a tabela do alívio, como queiram. O Grêmio amanhã enfrenta pela 31ª rodada o esporte. Teoricamente, lá no começo do campeonato, o esporte é um adversário direto do Grêmio. E amanhã o Grêmio pode consolidar de vez essa situação, vencendo o esporte, ficando a 10 pontos do esporte, praticamente selando esse distanciamento e deixando o esporte quase sem pretensões no campeonato. Do outro lado nós temos o Vasco com 48 pontos, logo atrás do Grêmio. E o Londrina com 45, mas veja só como é a Série B. O Londrina agora na reta final do campeonato vende mandos de campo. Vai jogar em Cascavel, por exemplo, um jogo. Então, parece que não está tão focado. Eu achei que o Londrina ia tentar tirar essa 4ª vaga do Vasco, mas parece que a galera do Paraná não quer subir para a Série A. Mas vamos ver o que vai acontecer. E lá embaixo a Chapecoense, o segundo time de muitos, o meu segundo time, está lá pendurada, venceu no último minuto o último jogo. Mas tem muita preocupação, está tomando 35 pontos, né? Logo ali perto da zona de embaixamento. Tomara que a Chapecoense se mantenha na Série B. Valeu, galera! Muito importante a vitória da manhã. Só faltam três vitórias. Tamo junto. Aquele abraço sempre pelo Grêmio, todos pelo Grêmio e pela Chato.